E o motor da onça Faltam exatamente dez minutos Pra porra nenhuma acontecer Faltam exatamente dez minutos Pra porra nenhuma acontecer Começou a contagem regressiva Do ano novo que vai nascer Quer dizer Vai porra nenhuma acontecer Vai porra nenhuma acontecer Vai porra nenhuma acontecer Faltam exatamente dez minutos Pra porra nenhuma acontecer Faltam exatamente dez minutos Pra porra nenhuma acontecer Começou a contagem regressiva Do ano novo que vai nascer Quer dizer Quer dizer Vai porra nenhuma acontecer Vai porra nenhuma acontecer Vai porra nenhuma acontecer Do ano novo que vai nascer Apesar dos povos de artifício Desperdício, brother Nós vamos ver Muitos abraços, beijos, brindes Presivício Muitos comícios, vícios Podem escrever Faltam exatamente dez minutos Pra porra nenhuma acontecer Pra porra nenhuma acontecer Pra porra nenhuma acontecer Apesar dos povos de artifício 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 Foi louco.